Fala Champions! Hoje é dia de tomar vacina Tomar uma vacina agora, a minha primeira dose E depois seguir direto pro interior, vou ver meus pais Segue aí, essa viagem marota Fala Champions! Não sei se tá fechado, como é que tá o esquema aqui Mas eu sei que é aqui Eu ia entrar por aqui, precisando que ela de moto Obrigado, amigo! E aí, chegando! Vou fazer a entrevista agora aqui pra mulher e depois eu filmo Galera Pra poder tomar vacina, tem que estar com um comprovante no seu nome E eu tinha escutado que se tivesse o comprovante de seu pai ou sua mãe, poderia tomar também Já que você mora na casa deles, né? Só que eu não moro lá, né? A casa é deles, mas eu... Enfim, vou ver se eu consigo achar uma fatura aqui Do banco Vamos lá, eu vou tomar Vamos lá, eu vou tomar Vamos lá, vamos lá! Agora vamos nessa Bom dia Oi? É a primeira dose É a primeira dose Sendo aqui, vamos lá, eu vou tomar O que é que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 BORA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.